Fala galerinha, então vou estar mantendo pra vocês um jogo muito incrível e maneiro. Sou muito fera nesse jogo, então vamos lá. Como vocês podem ver gente, o jogo está começando. Então veja como é que se joga e aprendam. Vamos lá. Eu sou fera gente, olha como vocês estão vendo, não estou morrendo. Então já vai deixando o seu like se inscrevendo. Então já vai deixando o seu like se inscrevendo. Como vocês podem ver né gente, esse jogo é muito maneiro. Matei os cara gente. Agora vou dando vida para o meu robô, então vamos nessa. Estamos de volta. Gente, foi por pouco. Gente, foi por pouco. Vou assistir um vídeo. Estou de volta pessoal. Tchau. 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 Meu Deus, estou morrendo. Vamos lá. Pessoal. Estou com pouca vida, pessoal. Oita, meu Deus. Joguei muito bem, pessoal. Valeu. Vocês me ajudaram muito. Queria dizer que é pra você deixar seu like. Valeu.